Cominância da aula de eletiva de curta-metragem Olá a todos é com muito orgulho que apresento aqui para todos vocês o nosso trabalho de conclusão antes é preciso mostrar como foi feito o processo didático que percorremos durante as aulas e como tudo na vida tem sempre um início o nosso foi assim vídeo sensações cinema este vídeo tem a duração de 30 minutos e foi criado para que o espectador consiga percorrer durante toda a exibição por vários tipos de sensações possíveis o que vocês vão assistir agora é um pequeno resumo do vídeo após assistir os alunos respondem pergunta 1 o que você sentiu de bom ao ver o vídeo e pergunta 2 o que você sentiu de ruim ao ver o vídeo agora compartilho aqui algumas respostas é eu eu Ao observar as respostas, percebi que alguns não sentiram ou não tiveram nenhuma sensação ruim. Procurei no YouTube, no canal Inteligência Emocional, um vídeo do Rodrigo Fonseca, onde ele faz os seguintes comentários sobre as nossas emoções. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro aqui que não tem problema nenhum em ser uma pessoa muito racional, mas algumas pessoas têm uma personalidade muito mais racional e carregam uma resistência gigante que as impedem de demonstrar suas emoções. Com esse conteúdo, mostrou-se agora pertinente a possibilidade de trabalhar com o sócio emocional do aluno de uma maneira onde ele possa mostrar, de uma forma mais efetiva, o que pensa, observa ao seu redor e sente com tudo isso. Então surge a proposta, tira de filme. O que tem como diretrizes? Imaginar que esta tira de filme é um frame, um fragmento de um filme da sua vida. Pense que nós estamos no cinema, e vamos assistir ao seu filme. Este frame, mesmo que seja só um, será a sua mensagem para nós que estamos no cinema assistindo ao seu filme. Então, como você quer passar para nós, este momento da sua vida? Apresento agora, com muito orgulho, os trabalhos dos alunos do Francisco Ferreira Lopes. A CIDADE NO BRASIL Essa imagem da minha vida é quando joguei a minha primeira partida de basquete. Eu comecei a acreditar mais em mim como pessoa, porque devemos acreditar que iremos conseguir ir muito longe. No meu desenho, eu quis retratar o momento meu, no ano de 2018, quando estava tendo eleições. Na imagem, mostra eu observando como as ruas estavam cheias de papel, por conta da divulgação de eleitores. Além dessa imagem, retratar esse momento, ela também faz uma crítica à poluição nas ruas durante as eleições, o que acaba prejudicando o meio ambiente. Neste desenho, eu usei lápis de cor, canetinha e pedaços de jornal. Com a bicicleta, fazer manobras radicais, e andar só com a roda de trás. Desde quando era mais novo, foi um refúgio para mim. Me ajudou muito, pois consegui superar problemas em casa, e problemas de saúde. Então decidi mostrar na tira de filme, este esporte. Espero que curta. A mensagem que eu tentei passar foi de que as coisas mais simples, como ouvir uma boa música, pode melhorar o seu dia. Quando criança, fui feliz e nem sabia. Mas, no começo da adolescência, tudo começou a piorar. Já na adolescência, tudo está indo muito mal. Mas, no futuro, espero que tudo melhore, e eu tenha uma vida onde tudo que eu faço nos dias de hoje, reflita lá na frente. Na tira, sou eu tocando clarinete em um belo dia. Seria um pedaço de meu filme sobre música. Minha ideia é que as pessoas parem de achar, conforme o ditado, que assombração, ou fantasma, ou algo definitivo, sejam coisas ruins ou más. Porque, na verdade, pessoas mais são os próprios seres humanos. Bom, eu gosto desse imagem, pois já tive na minha vida pessoas piores que fantasma. Eu gosto muito de música. A música, é a arte mais direta. Vai para o coração. E manifesta-se na alma. A música nos transforma. A cada batida. A cada ritmo. A cada nota. A cada vibração. Meu propósito nessa frame foi transmitir para as pessoas que, independente das dificuldades da vida, é entender que é só respirar, porque coisas ruins acontecem, mas basta nós passarmos a enxergar o que de bom está por vir. Esse desenho representa a primeira vez que cortei o meu cabelo curto. Só que, antes disso, eu ligava muito pelo que as pessoas achariam e pelo que elas falavam sobre mim. Então, foi aí que pensei. Não ligue para o que as pessoas acham da sua aparência ou do seu jeito e o que elas falam de você. O importante é acredite em si mesmo. Bom, o filme mostra a minha história e a história da minha sobrinha, que é uma gata. Nesse filme, vai mostrar o dia a dia delas, que é algo bem tranquilo, e apesar disso, ele não é monótono. E também mostra o amor que ela tem por mim. A sensação que eu quis passar foi de orgulho. Eu desenhei a grandiosa cena de Dragon Ball Z, onde o Gohan se enfurece lutando contra o céu. Eu assisti a exaltar ao vivo. E, pelo menos para mim, essa cena me encheu de orgulho. A evolução do personagem desde o início da série até esse momento. Até hoje eu consigo lembrar dessa cena como algo que fez parte da minha vida. Então, seria justo eu desenhar ela nesse trabalho. A gente queria fazer aquilo porque é bem colorido, tem várias cores de fundo. porque eu adoro coisas que envolvem artes e tudo mais. E eu coloquei umas notas musicais, porque eu adoro música. Eu vivo o tempo todo de música e a música me anima. Então, eu escolhi as melhores coisas para mim. Quis desenhar isso, pois é como consegui me descrever nas últimas semanas. No desenho, estou sentada refletindo, junto da minha gata ao lado, que sempre está comigo. Há alguns riscos sobre o desenho de minha pessoa. Demonstra ansiedade e frustração. Ao lado, há 10 quadros. Um é do símbolo da banda que mais ouço nos últimos dias, The Neighbor Road. E abaixo, um quadro com uma frase que eu ouvi uma vez e ela ficou na minha cabeça. Love, what is it good for? Foi desenhado também um coração com uma pequena rachadura. Não significa que ele está quebrado, mas parte dele está com o vazio. Este momento é um dos momentos mais importantes da minha vida. Foi quando eu descobri que eu teria um companheiro para a minha vida inteira. O meu irmão. Eu desenhei o dia que eu aceitei Jesus na minha vida. E esse dia mudou o resto dos meus dias. Eu desenhei ele de frente para deixar claro o que estava acontecendo nessa cena. Eu espero, de coração, que essa cena transmita o amor e o carinho dele. Porque em meu choro, ele me acolheu e me trouxe para perto. E caminha comigo desde então. 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 E caminha comigo desde então.